A Batalha de Midway marcou a primeira grande derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Depois de tantas vitórias nos primeiros meses da guerra, os japoneses eram considerados como invencíveis. Mas a derrota sofrida no dia 4 de junho quebrou esse mito. Bom, pelo menos sobre a Marinha Imperial japonesa. O Exército Imperial só viria a ter as suas primeiras grandes derrotas em Guadalcanal com a Batalha de Tenaru e na Nova Kiné durante a Batalha de Mione Bay. Assim, elas simbolizariam o fim da invencibilidade japonesa no Pacífico. Afinal, o Japão agora tinha sido derrotado tanto em terra quanto no mar, e mostraram que os japoneses não eram invencíveis. Contudo, havia um lugar onde o Japão ainda permanecia imbatível, nas batalhas navais de superfície. Ou seja, luta de navio contra navio usando seus canhões. Idui foi uma batalha de porta-aviões, e os japoneses ainda estavam invictos quando se tratava de batalhas navais convencionais. Eles eram os melhores nesse estilo de luta, e seus cruzadores e destroyers ainda não tinham sofrido nenhuma derrota. Entretanto, no dia 11 de outubro de 1942, o fim da invencibilidade naval japonesa no conflito estaria completo. Neste vídeo, irei falar sobre a Batalha do Cabo Esperança, uma vitória pequena dos americanos, mas com grande significado na Guerra do Pacífico. Este é o 12º episódio da série A Campanha de Guadal Canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Como abordado nos episódios anteriores da série, após a vitória dos Estados Unidos na Batalha de Midway, os americanos decidiram partir para ofensiva na guerra, invadindo a ilha de Guadal Canal no dia 7 de agosto, e tomando o campo de pouso que os japoneses estavam construindo, o batizando de Henderson Field. Essa invasão gerou uma reação nos japoneses, que não queriam perder o ponto estratégico importantíssimo nas Ilhas Salomão. E foi assim que se iniciou a sangrenta e desgastante campanha de Guadal Canal. Por praticamente dois meses, os americanos e japoneses estavam atolados nas selvas de Guadal Canal. Os japoneses se esforçavam para retomar Henderson Field, mas não conseguiam, e sempre sofriam muitas baixas. Já os americanos estavam se desgastando tanto no conflito que não durariam muito tempo. A batalha por Guadal Canal estava exigindo cada vez mais recursos, e os dois lados precisavam de reforços. A luta estava se tornando tão decisiva, que todas as atenções da Guerra do Pacífico se voltaram para essa desconhecida ilha. Os japoneses, por terem a vantagem nos mares, muito por conta da esmagadora vitória da Batalha da Ilha Savo, podiam constantemente reforçar as suas tropas. Inicialmente, tentaram fazer isso com grandes navios de carga, mas apesar de dominarem os mares das Ilhas Salomão, eram os americanos que tinham controle dos céus. E esses navios eram alvos fáceis para as aeronaves baseadas em Henderson Field. Quando um desses comboios foi destruído no dia 25 de agosto, os japoneses mudaram um pouco seus planos. Ao invés de usarem grandes navios de carga, reforçaram seus homens por meio de embarcações menores e mais rápidas, como submarinos, cruzadores leves e destroyers. O ponto positivo, essas viagens eram feitas pela noite e dificultavam muito a interceptação pelos americanos. Mas o ponto negativo era que o número de tropas e subrimentos a serem enviados era muito limitado. Apesar disso, os japoneses passaram a enviar novos soldados com muita consistência, e essas expedições ficariam conhecidas pelos americanos como o Expresso de Tóquio, e que eram soberanos nas águas de Guadalcanal. Portanto, no início de outubro, temos o seguinte cenário da campanha de Guadalcanal. Os japoneses dominavam os mares, e reforçavam constantemente seus homens. Os americanos, por sua vez, dominavam os céus. Porém, reforçavam muito lentamente suas tropas. Apesar disso, eles estavam vencendo as batalhas internas, exigindo com que os japoneses enviassem cada vez mais soldados. Eles não podiam fazer muita coisa contra isso. Os japoneses ainda eram soberanos nos mares do Pacífico Sul, e estavam invictos em batalhas navais convencionais. Depois de tantas batalhas nas selvas de Guadalcanal, a campanha ainda estava muito longe de ser decidida. Para que alguma coisa mudasse a seu favor, os dois lados precisavam urgentemente de mais reforços. E quando o setembro virou outubro, os japoneses, tendo uma vantagem logística, agiram primeiro. Os japoneses estavam muito sérios contra a reconquista de Guadalcanal. Depois de um mês de combates, o general Yakutake, responsável pelas ações do exército no Pacífico Sul, priorizou todos os seus esforços na recuperação de Henderson Field. Depois de tantas derrotas pelo controle da pista de pouso em agosto e setembro, ele decidiu agir diretamente na luta e liderar as forças atacantes. Não só dos homens que já estavam na ilha, mas decidiu reforçar ainda mais as suas tropas com novas divisões. Para assegurar que seus novos homens chegassem a salvo em Guadalcanal, Yakutake exigiu que as forças navais que os escoltariam fossem da mais alta qualidade, desigrando assim uma grande quantidade de navios para essa tarefa. No entanto, havia um grande empecilho, a Cactus Air Force, o conjunto aéreo de Guadalcanal. Apesar de os japoneses sempre terem sucesso no desembarque de novos homens, as aeronaves americanas castigavam severamente seus navios. Os japoneses perceberam que para reforçar as suas posições na ilha, eles precisavam inutilizar o campo de pouso. Além de dar um respiro para seus navios, também daria às tropas em terra liberdade para a ação, afinal eles não precisariam se preocupar com as aeronaves inimigas. Sendo assim, a força japonesa foi separada da seguinte forma. Sob comando do almirante de Odima, seis destroyers e dois porta-hidro-aviões desembarcariam 10 mil homens em Guadalcanal. E enquanto isso, três cruzadores pesados e dois destroyers ficariam a cargo do bombardeio contra o campo de pouso e estavam sob comando do contra-almirante Goto. A sua naucapitânia era o cruzador pesado Alba. A operação estava marcada para o dia 11 de outubro, e essa não seria uma expedição comum do Expresso de Tóquio. O seu sucesso será vital para as operações enterradas japoneses em Guadalcanal. Apesar dos esforços americanos de destruir o Expresso de Tóquio com suas aeronaves, os japoneses viviam desembarcando homens na ilha. A situação estava se tornando inquietante para os Estados Unidos, e eles não tinham meios suficientes para realizar uma grande ação decisiva. Afinal, muitos navios estavam em reparos, e eles contavam apenas com o porta-aviões em operação, ou USS Hornet. Mesmo assim, os americanos estavam para enviar 2.800 homens à Guadalcanal. Não eram muitos homens, mas eram muito necessários. Contudo, só chegariam por volta do dia 13. As tropas em terra estavam se desgastando muito com os incessantes ataques japoneses, e o máximo que eles podiam fazer para melhorar um pouco a sua situação na campanha, era de continuar atacando o Expresso de Tóquio com suas aeronaves. Os japoneses eram os melhores em batalhas navais noturnas, e a melhor forma que tinham de destruí-los era usando seus bombardeiros durante o dia. Depois da desastrosa derrota que tiveram na Ilha Savo, o contra-almirante Scott garantiu que seus homens fossem treinados para operações noturnas, com o objetivo de evitar uma nova derrota desse tipo, principalmente para os artineiros. Apesar disso, eles tinham a grande vantagem do radar. Sendo assim, nas semanas seguintes após essa derrota, Scott treinou seus navios para operações noturnas. Scott sabia que seu próximo encontro com a frota japonesa não demoraria a chegar, e no início de outubro, estava com seus navios de prontidão próximo das Ilhas Russell. A força de Scott era composta por dois cruzadores pesados, dois cruzadores leves e cinco destroyers. No dia 11, às 1h45 da tarde, aviões americanos avistaram a força de Goto descendo as Ilhas Salomão em direção a Guadalcanal, e às seis da tarde, se dirigiu a encontro com seu inimigo. De acordo com seus cálculos, ele os encontraria por volta da meia-noite próximo do Cabo Esperança. A sua loca pitânia era o São Francisco. Sabendo da vantagem dos japoneses em lutas navais noturnas, decidiu usar o efeito surpresa ao seu favor, que aliado ao uso dos radares, daria a eles uma grande vantagem inicial. Além disso, desde o início da campanha, o Expresso de Tóquio nunca tinha enfrentado uma grande oposição dos navios americanos, somente de aviões. Portanto, o Almirante Goto não esperava enfrentar resistência, previsão que custaria caro. No dia 11 de outubro, a força japonesa avançava o slot em direção a Guadalcanal, com previsão de chegada para perto da meia-noite. Com o Almirante Goto não esperando resistência, ele navegava desatento. O seu objetivo era bombardear o campo de pouso e retornar enquanto o desembarque de tropas acontecia. Contudo, às 11h30 da noite, a força de Scott havia encontrado os navios japoneses. O Elena, com o seu novíssimo radar SG, foi o primeiro a avistá-los, que sem serem detectados, se colocaram em uma posição vantajosa em T, pronto para atacá-los. A situação era exatamente o oposto da batalha da Ilha Savo. Os japoneses não tinham ouvido e nem visto nada, e nem faziam ideia de que uma batalha estava para acontecer. Os vigias do Alba chegaram a avistar a força americana, mas Goto presumiu que eram seus próprios navios. Contudo, os americanos quase jogaram fora o efeito surpresa. Por conta da escuridão, Scott ficou confuso com a posição de seus navios. Mesmo com o radar, ele não sabia ao certo se tinha feito contato com o inimigo ou com suas próprias embarcações. No momento perfeito, ele ficou receoso de dar a ordem para atirar. Porém, às 11h46, o Elena fez contato pedindo permissão para agir. Mas Scott, ainda confuso, respondeu com Roger, que significa mensagem recebida. O Elena, pensando que tinha permissão para atacar, abriu fogo com seus caminhões, com os outros navios o seguindo. Os japoneses, assim como Scott, foram pegos totalmente de surpresa. A coluna inteira de navios americanos pareceu explodir na escuridão com seus disparos. Em pouco tempo, o cruzador pesado Alba seria atingido por cerca de 40 projéteis, causando severos danos no navio. O Almirante Gotohu seria fatalmente atingido. Nesse tempo, o Forutaka seria atingido por quase 90 projéteis, além de um torpedo que o atingiu na sua sala de máquinas. Completamente em chamas, o navio ficou paralisado no mar, e afundaria às 12h26 da madrugada. O destroyer japonês Fubuki também seria alvo da formação americana. Ele estava à vista dos canhões de toda a coluna de Scott, e depois de ser atingido inúmeras vezes, parou na água e explodiu. Foi o primeiro navio a submerger naquela noite. Levou cerca de 10 minutos para os japoneses agirem. Até então, eles tinham perdido dois navios, e um estava gravemente danificado. Contudo, eles deram uma resposta poderosa. O destroyer Duncan, um pouco mais separado da formação, foi o primeiro a ser atingido. Ele ainda estava disparando contra a frota japonesa, até que foi recebido por dezenas de projéteis. Não só dos japoneses, mas também por fogo amigo. O navio se incendiava completamente, e apesar das tentativas de salvá-lo, ele afundaria no dia 12. O cruzador Levy-Boise recebeu uma demonstração assustadora da artilharia japonesa, sofrendo múltiplos golpes que danificaram gravemente o navio. Por pouco, ele não afundou, e seria o navio americano não afundado mais danificado da batalha. O Ferenhold, destroyer da classe Benson, também foi severamente danificado durante a troca de tiros. Novamente, tanto pelos japoneses quanto por fogo amigo, e começou a inclinar. Porém, ele não afundaria. Por fim, o cruzador pesado Salt Lake City, seria levemente danificado pelos japoneses. A luta durou cerca de meia hora, e depois de perderem dois navios e o seu almirante, os japoneses decidiram recuar. Scott tentou persegui-los, mas não conseguiu. Os nipônicos perderam um cruzador pesado e um destroyer, e tiveram um cruzador pesado fortemente danificado. Ao todo, eles tiveram aproximadamente 400 mortos. No outro lado, os americanos perderam um destroyer, tiveram um cruzador pesado levemente danificado, um cruzador leve severamente danificado, e um destroyer severamente danificado. Ao todo, tiveram 163 mortos. Os números apresentados indicam uma clara vitória dos Estados Unidos, e além do mais, no dia seguinte, dois destroyers japoneses que recuavam da batalha, foram afundados por aeronaves americanas. No entanto, enquanto a batalha acontecia, os navios do Almirante de Odima, conseguiram desembarcar com sucesso seus homens em Guadalcanal, se retirando da região sem serem descobertos. Os japoneses não conseguiram bombardear Anderson Field, e os americanos não impediram o desembarque do inimigo. Os dois lados cumpriram apenas metade de seus objetivos. A vitória dos Estados Unidos não foi tão expressiva, e no dia seguinte, com novas embarcações, os japoneses conseguiram executar o seu bombardeio contra o campo de pouso, e o ataque foi avassalador, destruindo e inutilizando o aeródromo. Os americanos apenas atrasaram esse ataque por um dia. Agora com os novos reforços, o general Yakutake poderia executar um novo ataque contra os fusileiros navais, e esse seria o maior até então. Contudo, a batalha do Cabo Esperança representou a vingança da derrota na Ilha Savo, que inclusive, aconteceram praticamente no mesmo lugar. Pela primeira vez na Guerra do Pacífico, os japoneses foram derrotados onde eles eram melhores, e essa batalha foi muito importante para elevar o moral dos americanos. Ela mostrou que os japoneses podiam sim ser derrotados em batalhas navais noturnas. Mas apesar disso, os americanos ainda tinham bastante o que aprimorar, principalmente no uso do radar, afinal, os seus navios levaram uma chuva de fogo amigo. A batalha do Cabo Esperança não foi decisiva, e não teve nenhum resultado tático ou estratégico. Porém, ela foi muito necessária, e deu um grande ânimo para os americanos continuarem firmes na campanha. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo episódio.